Eu sei que vocês estão cansados de Davi, eu também tô, rapaziada, mas eu sempre falo isso, né? Mas o que eu posso fazer se as coisas surgem? Se as coisas surgem, a gente tem que, de alguma maneira, comentar sobre. Porque muitas coisas surgiram aqui desde o último vídeo que a gente fez, sobre a Manny Rego e o Davi Brito e tudo mais, a mãe chorar lá no podcast, foram vazadas algumas mensagens da mãe da Manny, várias mensagens foram vazadas aqui, não vazadas, né? Mas que foram pra justiça e Léo Dias e tal conseguiram acesso. Basicamente mensagens aqui do Davi pedindo dinheiro até pra sogra, né? Sogra mãe da Manny. Olha isso aqui, ó. Davi Brito não poupava nem a sogra. Além de ser sustentado pela Manny, vivia pedindo dinheiro para a mãe de Manny. E ainda vem gente falar que ela não sustentava ele. Quero saber o que a Sônia Abrão tem pra falar sobre isso. Bom dia, manda o número da sua conta, Manny. E a sua companheira, ela deve saber das suas coisas que você faz. Sim, pode dizer que você me pediu dinheiro sim, se não falou. Não, Manny, é bom dia. Não pra Manny saber, não, senão ela fica falando. Deixa quieto, então. Eu vou me virar aqui. Nossa, ele pediu dinheiro pra sogra e não era pra falar pra Manny. Eu vou me virar aqui, então. Não precisava mais não. Caralho. Ô, eu vou te falar que eu vou me expor um pouquinho aqui. Teve uma época, eu acho que eu já não contei sobre isso aqui. Eu tinha um padrasto, porque a minha mãe, meu pai morreu muito cedo, né? Meu pai morreu, ele tinha 30, minha mãe tinha 28, 29, 2008, 9. Aí a minha mãe arrumou o outro namorado, ela era nova ainda, pá. Aí esse outro namorado, ele era um vagabundo. Um vagabundo, vagabundo, vagabundo. Não trabalhava, não ficava nos empregos, tá ligado? E ele ficava pedindo dinheiro desse jeito, cara. É, e ele ficou com a minha mãe uns dois anos. Quando eu tinha 15 anos, já comecei a fazer uns biquinhos lá pelo bairro, ele pedia dinheiro pra mim, pedia moeda e tal, pra ele comprar cigarro, porque ele não tinha. Tenebroso. E o cara dizia que eu ia virar drogado. Ia ser um vagabundo igual ele. Drogado eu não virei, né? E não foi ele que roubou tuas moedas há um tempo? Sim, sim, ele mesmo. Sim, sim, sim. Caralho, eu tava juntando as moedas de uma criança, velho. Que bizarro. É, cara, porra. E tem gente que realmente é assim, cara. Tem gente que, tipo, vê uma mulher mais velha, vê uma mulher que tem algum tipo de estrutura, mesmo que mínima financeira, e sabe que é bonitão, sabe que é jovem, eles montam em cima, velho, montam em cima. Ué, doido, cara. Aqui a Raquel, nada, verdade, pai, o dinheiro dela, trabalho, tem barraca dela, tem a formação dela e minha nora, a esposa do meu filho. Davi me trata muito bem. Mesmo pessoa humilde, simples, tem defeito como todos têm, mas tem caráter e personalidade batalhadora. Família, caráter importante pra Deus e pra todo mundo. Tá abençoado muito o seu pai. E todo, blá, 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 só tem a agradecer a Manny e a família. Deus por tudo que tá fazendo. Deus abençoe, um abraço. E tem mais entrevista aqui, naquela mesma entrevista, a gente viu daquela vez, a Elisângela Brito, mãe do Davi, falou mais, ó. Se pronunciou sobre a indenização de 450 mil exigido por Manny ao ex, né, em um processo judicial. Segundo a mãe do campeão do BBB, o certo seria a empresária também dividir os valores que conquistou com a publicidade após ficar conhecida por se relacionar com ele. Faz sentido isso? Eu não sei. Eu vou perguntar depois pro chat de EPT, vamos ver. Seguinte, que se ela requerer de Davi algum valor e a justiça dela, ela também vai ter que dividir o que ela fez tudo de pobre no nome de Davi, porque o que ela conseguiu foi no nome de Davi e tem, está nas redes sociais, todo mundo viu. A barraca da implementada lá, né? Ó, a gente viu ela fazer de Le Biscuit, de Olis X, de Itaú, né? Sebrae. Sebrae, música. Mas ainda assim, eu acho que ela sai ganhando, né? Não. Se ele receber dela e ela dele, porque aí ele foi... É, exatamente. Que papo é esse? Sai ganhando. Não, ele vai pegar metade dos AD que ela fez, mano, vai dar o quê? Uns 200 descontos, 150. Ainda ela vai sair bem melhor, né? E tu tá ligado, que, tipo assim, o Davi, ele falou na entrevista lá, que ele já tinha multiplicado o patrimônio, que estava em 10 milhões. E ela, a Mani Regu, se ela ganhar na justiça, ela tem direito a metade desses 10 milhões, porque ele multiplicou o dinheiro, fez esses 10 milhões, através de um dinheiro que era dos dois, entendeu? Sim, sim, mas ela tá pedindo só 450 mil. Não, 450 mil é, se eu não me engano, é a indenização, não é, não? Não, ela tá pedindo só essa parte. Ah, então... Só 450 mil. Até porque esses 10 milhões aí, é invenção da cabeça dele. Mas as publicidades dessas empresas não são. São altas, né? É, entendeu? Depende, deve ser relativa. Eu penso... Mas beleza, temos aqui, tem mais dela falando, o que ela falou dessa vez. Elisange Librieta abriu um jogo e falou sobre processo, Mani. Em entrevista ao Pods é, a mãe do campeão do BB24, revelou que qual foi a reação do filho a tomar conhecimento da ação judicial em nome da sua ex-esposa, exigindo indenização de 450 mil. Vamos ver qual foi. Então, essa indenização, eu acredito que é pelo reconhecimento da União Estável, aí a indenização para ela. Mas eu acredito que ele não é de metade, assim, pô, metade do que ele tem, agora vai dar pra ela, tá ligado? Eu acho, né? Eu posso estar completamente errado, mas pelo que eu li foi isso. Mas qual foi a reação sua e de Davi? Você acha que Davi não está um pouquinho depressivo diante da notificação judicial vindo dela? Vocês tomaram um susto, como é que foi? Você estava onde na hora? Eu estava chegando, eu estava na rua, eu e eles estavam em casa, porque não foi agora, a rede social, né? Isso tem tempo. Eu soube agora, mas ele já foi notificado um tempinho antes, né? Que eu tenho que ser. E ele me falou, minha mãe, olha o que... Ela me notificou, disse ela aqui, minha mãe, ela me botou na justiça. Aí eu disse, como assim? Aqui, ó. Ela me colocou na justiça. Aí eu fiz, ela está querendo o quê? Aí ele disse assim, aí ele saiu, pegou aqueles papéis todos, entrou no carro e foi conversar com o advogado, né? Ele disse que depois não explicava. E aí eu falei, Davi, calma. Calma, sabe por quê, Zé? É pra... Eu penso assim, que pra um juiz ou alguém autogar alguma coisa, ele vai estudar, ele tem experiência nisso, então... Ele vai ver aqui, de fato, tinha onde eu estava. Então... O que sair... Eu digo uma coisa, fome a gente não vai passar, nem sei. Não, com certeza, né? Com certeza. Porque 10 milhões, não, Davi, tem, né? 450 mil, não é nada. Fome, me incomoda muito a mãe dele ir num podcast pra falar dele. Eu me incomodaria se minha mãe fizesse isso, tá ligado? Sim, eu também. Tu lembra uma vez que teve, bem quando o Whindersson tava se separando da Luísa, que a mãe dele foi num podcast falar da... Ah, sim. ...relação dos dois? E o Whindersson ficou puto com isso, tá ligado? Sim, sim, sim. É a mesma coisa aí, cara. É pra menos, né, cara? Por isso que, cara, eu não expo e minha mãe, e a minha mãe também não gosta, né? Minha mãe... Ela trata o meu trabalho na internet como se eu trabalhasse numa empresa. Aí eu fosse muito bem remunerado pelo que eu faço. Basicamente assim. Pelas circunstâncias que vem de lá pra cá... Ela tá torcendo pra ti, mas também não se mete. É, exatamente. Até ela não entende nada. Ela fala assim que às vezes ela pega pra ver os vídeos, mas não entende nada. Ela pega bem os personagens no Insta. Ela vê todos. Eu solto no Insta porque ela me segue no Insta. Vixe, falei. Ó, mas tem aqui uma coisa que comprova de alguma maneira que o Davi cometeu uma falsidade ideológica. Vixe, aí é pesado. Parece que o Davi Brito usou os documentos do filho da Manny pra poder ser Uber porque ele ainda tava com a copa provisória. Caramba. Olha aqui, ó. Davi Brito usou dados do filho de Manny para trabalhar como motorista, diz colunista. Werlambar... 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 Se for, eu não acredito muito nele, não. Ah, não. Mas na Bahia, pessoal, na Bahia, o pessoal é muito de boa, porque, por exemplo, se uma mulher, sei lá, em São Paulo, em qualquer lugar, pede um Uber e aí mostra a fotozinha do cara lá e chega outro cara, a mulher não vai entrar de jeito nenhum. Sim, 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 sim. Mas eu acho que por alguma razão ele botou só o documento pra apresentar, mesmo que, assim, ele poderia ter o nome errado e tudo mais, né, mas eu acho que a foto era a mesma. Ah, tá, entendi, entendi. Então tava lá Matheus, mas era a foto do Davi. Entendi, entendi. Relator teria anexado no período de reconhecimento de União Estável. Após ter entrado na justiça pedindo reconhecimento do ex-BBV Davi Brito, Manny Rego teria revelado que o ex-motorista usou dados de outra pessoa para se cadastrar nas plataformas de viagens. As informações são do colunista Alessandro Lobianco, do portal IG. De acordo com o colunista, após ter acessado os documentos do processo, Manny anexou documentos para comprovar a união estava com Davi. Entre eles, o relato de que ajudou a Davi a finalizar o ensino médio por meio de um supletivo, além de ter auxiliado a tirar a carteira de motorista se cadastrar em uma plataforma com os dados do seu próprio filho, Caio, quando Davi ainda estava com a CNH provisória. Cara, mas eu realmente, cara, eu realmente fico pensando como é que fica a consciência do Davi. Caio tem 25 anos e é filho único de Manny, estudante de farmácia da Universidade Federal da Bahia. Ele foi concebido quando uma empresária tinha 16 anos de jovem, de acordo com as informações do Jornal Globo. O jovem também é violinista. Caramba, cara, que foda, ela teve um filho com 16 anos e conseguiu fazer um filho estudante de farmácia numa faculdade federal e ainda violinista. Pô, que foda, Manny. Muito foda, muito foda. Muito foda, porra. Não ia ter um filho com 16 anos e conseguir estruturar bem o filho assim é do caralho, pô. Porque imagina, né, mas deve ter a ajuda dos pais e tal. Reconhecimento da relação. Manny Rego entrou com uma ação pedindo para o reconhecimento da união estável. Isso aqui a gente já sabe. Mas o Davi veio aqui com os documentos também apresentando aqui dando a versão dele, tá? Davi Brito apresenta prints e expõe detalhes do término com Manny Rego. A justiça, o campeão do BB24 mostrou novas conversas para rebater a ex no processo de reconhecimento de união estável. A coluna teve acesso a isso. Esse primeiro parágrafo que todo mundo já sabe. A coluna é Fábio Oliveira. Fábio Oliveira manda bem, viu? teve acesso aos documentos e imagens e revela agora detalhes com exclusividade. Como já revelado, Davi afirmou que a união estável com Manny alega não corresponde à realidade. Segundo o ex-BBB, essa é uma narrativa mentirosa e toda a relação teria sido pautada em um namoro. É, é, eu duvido ter esse namoro. Primeiro porque, né, cara? A Manny Rego, ela passou dos 40, né? Passou dos 40, ninguém namora. É junto e já era, velho. Exatamente. Para comprovar sua versão, Davi anexou nos autos alguns prints de conversas com a ex logo após sua saída do programa. Ah, e é foda, né? Logo após a saída, é foda. Manny, boa noite. Deixa eu te dar um recado, tá? Parabéns, tá? Estou muito feliz por você, de coração, e quero que você seja feliz. No dia que você foi lá no quarto onde eu estava hospedado, eu ia pedir para que você me esperasse um pouco, porque eu estava cheio de agendas e dormimos juntos e tudo. Não fiz nada, simplesmente é um fato de me entender que eu estava recebendo diversas informações de várias coisas, disse ele. Ele nunca falou quais são essas informações que ele recebeu, que ele fala que é tão ruim. Aqui as fotinhos dele. Manny, por sua vez, responde que está orando por Davi. E nunca esqueça, meu amor por você, você foi verdadeiro, nunca foi dinheiro. Em outra mensagem, Davi afirma que Manny Rego foi quem a terminou com ele. Você que terminou comigo, fiquei muito triste por isso. Eu nunca fiz questão de dinheiro, prefiro comer ovo. Você terminou, não me respeitou, tirou até meu nome do seu Instagram. Você terminou, preferiu viver como quis. Super te respeito. Em outro momento, Davi afirma estar decepcionado. Estou decepcionado com você, terminou comigo logo quando eu mais precisava. Mas é a fase do conhecimento. Vamos lá. Hoje estou chegando em Salvador. Manny, boa noite. Deixa eu te deixar esse recado. Eu quero ver se foi ele que escreveu aqui. Parabéns, tá? Estou muito feliz por você, de coração, e quero que você seja feliz, ok? No dia que você foi lá no quarto onde eu estava hospedado, te pedi para que você me esperasse... Ah, foi ele mesmo. Esperasse um pouco, pois eu estava cheio de agendas e dormimos juntos e tudo. Não fiz nada, foi o que a gente acabou de ler. Vou continuar orando, Davi. Fiquei muito depressivo. Só isso que posso fazer. Manny, namorada 2. Tem duas? Tem outra? Namorada 2. Quem quer namorada 1, velho? Essa é a diferença de número. Eu estou tendo que me tratar. Eu estou tendo que me tratar. Deus esteja com você. Fique bem. Deus vai mostrar a verdade. Ele não habita em mentira. Eu sei disso também. Criam em Deus. Estou orando por você todos os dias. Muito obrigado. Você terminou comigo. Ficou muito triste por isso. Nunca foi dinheiro. Não. Eu nunca fiz questão do dinheiro. Sabe que não. Prefiro comer ovo. Se você realmente não faz, conte a verdade. Você terminou. Você não respeitou. Tirou até o meu nome do seu perfil no Instagram. Você terminou. Preferiu viver como quis. Super te respeito. Nossa, que dissimulado, velho. Meio manipulador aqui, rapaz. Porque foi ele que começou a falar que não é casamento. A mãe esperando ele. A mãe viajando. E ele enrolando, enrolando, enrolando. Até que lá no... Na Maria Braga. Fase de conhecimento. Ô, não. Você quem tirou... Você faltou com respeito com a minha depressão. Só que parece narcisismo, de verdade. Você faltou respeito com a minha depressão. É. Que eu estava. Eu estou tratando. Tanto que respeitei que disse que iria orar. Não respeitou, não. Jesus. Do furo do meu coração. Eu saí do Big Brother e fiquei com depressão. Aham. Tá bom. Eu espero que você fale a verdade. Você não me respeitou. Eu quero uma boa desculpa, né, cara? Eu tô com depressão profunda. E aí? Tu vai fazer o quê com o cara desse aí? Vai xingar ele de volta? Não, né? Não dá, né? O cara tá com depressão. Infelizmente, ele fala, coitado lá. Fique bem. Nunca mudei. A verdade vai aparecer. Quem mudou foi você. Cara, ele tá muito na... Ele tá enfiando, enchendo o saco. A verdade sempre aparece. Não se preocupe. Deus é com os justos e o verdadeiro de coração. Não vou te atrapalhar mais, não. Eu sou muito justo. Vai lá trabalhar. Eu vou orar. Por isso que o Brasil me fez campeão. Começou o narcisismo mais uma vez. Pela pessoa que sou humilde, prestativo, trabalhador. Não, o cara se autoproclamar humilde, prestativo e trabalhador, sei lá, velho. É. Não, eu sou muito humilde. Nunca foi dinheiro. Você sabe. Sempre estive do seu lado. Você que nunca me amou. Nossa senhora. Quem ama respeita o outro. E ele teve coragem de mandar esse sprint. Sempre te amei. Você não respeitou o meu momento onde eu estava sendo bombardeado de informações. Você também não respeitou ela, pelo amor de Deus, Davi. Você sabe melhor do que ninguém. Você se colocou contra mim. Nossa. Nunca. Só orei por você. Fiquei depressivo e estou tendo acompanhamento por psicólogos. Ele está esperando. Ela fala assim. Tadinho. Desculpa, Davi. Volta. Ele está repetitivo pra caralho, velho. Desde o dia que eu saí daquele hotel. Só orei por você. Lá dentro do Big Brother eu fiquei várias. Que Jesus te abençoe sempre. Mas você que terminou comigo. Eu sei quem eu sou e eu fui. Eu terminei com você. Um beijo e um abraço e tenha uma ótima tarde. Desejo tudo de bom. Boa tarde. Você sabe o que você me disse naquele hotel. Eu e você sabemos. Me tiraram o direito de estar com você. E era só o que eu queria. Só isso. Não. Você é quem tirou e não me respeitou. Você é trabalhadora, guerreira. Estou muito decepcionado com você. Terminou comigo. Nunca disse que você era o contrário. Logo quando eu mais precisava. Caralho, que chato. Chato. Está se passando de vítima, tá ligado? Como sempre, né? Como sempre. Quando ele faz bem. É verdade. Até que, enfim, ele está sendo na vida real como ele era lá no Big Brother. Até que, enfim. Sempre afirmei isso para o Brasil. Muito obrigado. Sempre falei bem de você para todos. Deus abençoe sua vida. Estou indo. Beijos e abraços. Fui trabalhar. Que trabalhar como? Trabalhar no quê? Fui trabalhar. Caralho, velho. Ele fica forçando essas coisas. Não, é o negócio de trabalhar, rapaziada. Nossa. Trabalhando demais. Vamos ver o que é o Davi Zolas. Oito ponto quatro milhões, hein? Já caiu mais cem. Caiu? Caiu, caiu, caiu. Estava oito ponto cinco. Mas essa fotinho de família aqui, eu gostei, cara. Como eu mostrei para vocês no outro vídeo. Eu gostei desse vídeo aqui também. Fala para vocês. Teve tempero novo do Davi. Opa. Olha aí. Vamos ver já aqui a receita. Não, dois minutos, não. Vamos ver depois. Chele feirei quando feirei, meu. Vai subir aqui. Muqueca, não. Muqueca não estou a fim de ver, não. Gosta de muqueca? É bom, é bom. Caralho, aí sim, hein? História pra caramba. Vamos ver. O que ele está falando aqui? Dia. Graças a Deus, mais um dia. Domingão. O sol hoje está lindo. E vamos aproveitar o dia hoje. Hoje minha coroa completa mais um ano de vida. Aí sim, caramba. E já está lá na festa dela já. Daqui a pouquinho a gente está indo para lá. Dona Elisângela. Para fazer agonia. Valeu? Valeu. 50 anos. Ele usa muito esses filtros, né, cara? É igual eu no meu TikTok secundário lá, rapaziada. Se vocês não me seguem ainda aqui, ó. My Conquister dia a dia. É um TikTok que eu fiz para postar todo dia, rapaziada. Eu posto todo dia alguma bobagem, não é? Eu tenho bastante coisa pessoal aqui, tá? Vocês daram uma olhadinha. Pergunto das músicas que saem. Aqui eu fiz um videozinho meio bobo. Isso aqui eu gravei hoje. Bora de imagizada aqui, então. Isso aqui eu gravei. Isso aqui ficou pai, hein? Mas eu gosto de ver os filtros lá ficar usando igual, Davi. Se quiserem seguir aí, segue, rapaziada. É nóis. Olha, isso aqui bateu... Nossa, é óbvio, né? Só fazer vídeo estranho que bate viu, né? Pior que é, né, cara? Aí vamos ver o Davi Zola. Bolo feio, velho. Cada um ganha um bolo? Ele dando aqui, Beto Sul. Perdi 20 pontos aí no Corinthians. Fritando ovinho. Passa a passo de como fazer uma tapioca, tá bom? Com ovo frito e quijo. Beleza? Vamos lá. Ah, eu sei fazer tapioca. Sabe também, né, Francisco? Não precisa aprender, né? Sei, sei. Ele gosta de uma música no história, né? É da Versace, esse óculos, cara. Ele pode, pô. Não, 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 não. Mas é... Cara, eu levei uns 4 anos pra comprar algo de marca, velho. E aí, jogou um carrão. Pouco tempo que saiu do Big Brother, velho. Isso aí é o de menos. É, velho. Nossa, velho. É que é um óculos, cara. É muito inútil. Inútil, né? Quanto que é um óculos desse aí? Eu não faço a menor ideia, velho. Cara, não sei se vai achar pelo Google Lens aqui. Talvez ache. Ah, Mickey Eds. Vim que antes. Vim que antes. Mas é tão caro. Mas tem mil, tem uns num óculos. É, é. É caro pra caralho, na realidade, né? É caro. Quando eu olhei Versace, eu achei que ele pagou uns 5 conto ali no óculos. Não acredito, Davi Dola. Não é que ele tem 10 milhão, né? O que eu tô falando aqui. Ele gasta com o que ele quiser também, né? Mas eu fico preocupado porque eu gosto do Davi. Porque parece que eu gosto. Cadê o Cleiton? Ah, tipo assim, de verdade, rapaziada. Eu quero o progresso do Davi. Eu acredito ainda que ele vai se estruturar melhor aqui nas redes sociais. Porque, velho, vocês têm que pensar numa coisa, cara. Ele é um cara que ele consegue se manter na mídia, velho. Porque eu acredito, não acredito não, tenho certeza. Metade das views... Ele pega aqui, por exemplo, ele tá com 8.4 milhões de seguidores, né? Ele deve pegar lá, sei lá, suas 1 milhão e meio de views ali no story, né? Mas ele deve ganhar mais 1 milhão ou mais 1 meio milhão só de hater e curioso. Pior que é, né, cara? Então isso é muito pica, tá ligado? Se ele souber, ele vai precisar bem... Sim, sim. Se tu ver os comentários das fotos dele, a maioria é hater mesmo. A galera apoiando a money e tal. O cara tem muito engajamento de hater, velho. E, cara, vou falar pra você, uma pessoa que cresceu com engajamento de hate na internet e depois desvirtuou tudo, pá, Marçal, né? O cara conseguiu chegar quase prefeito de... quase segundo turno de prefeito de São Paulo e até um mês antes dele sair candidato, todo mundo odiava ele, tá ligado? Mas é isso, curtindo a vida... lindas. Mas é isso, rapaziada, por este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, comenta aí embaixo o que vocês acham aí da vida do Zabir. Tamo junto. Quando que essa porra virou fonte? Alguém me explica que ele não é formado e muito menos jornalista. Eu tô fazendo muito bop com a famosa, eu não vou, Léo Dias. E quando o negócio...